Olá, a Câmara analisa a manutenção da validade dos concursos públicos devido à pandemia do coronavírus. O autor de um projeto, deputado Sérgio Vedigal, do PDT do Espírito Santo, fala pra gente o que pode ser feito para garantir a validade dos concursos apesar da epidemia. Eu sou Daniela André e este é o Palavra Aberta Especial, em formato digital. Olá, deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. Olá, olha bem, pois não. O senhor está no seu estado ou está em Brasília? Qual a situação? Na verdade, eu estou no meu estado, estou na minha cidade, porque eu sou da Serra, da região metropolitana, aqui no Espírito Santo. A nossa capital hoje se encontra entre as cidades que estão em estado de alerta, entre as capitais brasileiras. Nós ultrapassamos agora a mais de 450 casos confirmados de coronavírus e também já chegamos a quase 20 óbitos também aqui no nosso estado. E a capital nossa, que é onde tem o maior índice hoje de casos confirmados e de óbitos também. É a situação bem grave, né, deputado? É, a orientação tem que ser mantida, né? Esse é o momento de quem tem que seguir as orientações profissionais de saúde, da Organização Mundial de Saúde, em relação ao isolamento, porque o grande problema das viroses é a facilidade que ela tem de proliferação. Então, quanto mais contato nós tivermos com outras pessoas, né, maior é a possibilidade da gente, dessa pandemia, se estender, não só com casos confirmados, mas também com aumento de casos letais. Agora, deputado, o senhor falou aí da realidade do Espírito Santo, que é também a realidade de quase todos os outros estados do Brasil, de crescimento, de necessidade de mais equipes de saúde pública para atender a população, é uma área que vai precisar de muita gente aí nos próximos dias. Por outro lado, os governos devem adiar a posse e contratação de servidores de outras áreas. Qual é a medida que o senhor está propondo nesse projeto de lei que está em tramitação na Câmara? Olha bem, durante esse ano, várias prefeituras, governos estaduais, órgãos federais, publicaram editais para abertura de vários pontos públicos. O que nós estamos propondo no nosso projeto, que é o projeto 1405-2020? E está propondo que durante esse período de pandemia, os prazos sejam estendidos e que os gestores não façam, a não ser em casos emergenciais, como o caso da saúde, não façam contratações temporárias para a ocupação desses espaços e deixe de cumprir o edital do concurso público. E está propondo aqui que o prazo que estiver em pandemia seja o prazo também de extensão que for definido no edital para o concurso público para aquela área. Agora, deputado, isso valeria para concursos em todas as esferas, tanto municipal, estadual, como federal? Em todas as esferas. A nossa proposta é que seja feia no federal, estaduais e municipais, inclusive também nas próprias autarquias. Isso é importante porque muitas pessoas se prepararam, se inscreveram no concurso e como essa pandemia nos pegou de surpresa, ninguém tinha essa previsão anteriormente, a gente está solicitando que sejam respeitados os prazos durante esse período da pandemia e que essas vagas não sejam ocupadas em processos seletivos temporários para os servidores que não sejam aqueles que se inscreveram para o concurso público. Isso valeria para concursos que já tenham resultados homologados, deputados, ou para todos os concursos? Exatamente, para todos os concursos. E para aqueles concursos homologados e que o prazo terminaria agora. Por exemplo, o prazo de validade do concurso em média são dois anos. E aí vai que esse prazo do concurso termine exatamente nesse período da pandemia que não se pode contratar. Então, a proposta nossa é que se estenda o prazo. Vamos supor, se o prazo terminasse em abril, que ele vá, o mesmo prazo que foi a pandemia, que ele está vivendo a pandemia, que ser estendido mais à frente. Para também que possa aproveitar aqueles também que já fizeram o concurso público e estão esperando o chamamento da vaga. Deputado, o senhor já tem dialogado com lideranças do seu partido, de outros partidos? Alguma perspectiva de prazo de votação dessa proposta? Ontem, nós tivemos uma reunião com a bancada do PDT e a liderança do PDT nos solicitou que se a gente pudesse apresentar a pedido da presidência da casa, quais seriam os projetos prioritários. Porque, primeiro, os relatores são ad hoc, nem as comissões foram instaladas até o momento ainda. Então, eu sugeri alguns projetos de nossa autoria. Entre os projetos, dá a sugestão desse projeto de lei, para poder ver se a gente consegue incluir, se for consenso, evidentemente, nas lideranças, incluindo a pauta do dia. Ok, deputado. Obrigada pela sua entrevista. Espero que tenha sucesso aí na tramitação do projeto. Muito obrigado. Um abraço a todos. Eu sou Daniela André e conversei com o deputado Sérgio Vidigal, do PDT do Espírito Santo, sobre a validade dos concursos públicos nesse período de pandemia do coronavírus. Obrigada por sua audiência e até a próxima entrevista. Obrigada. E aí Legenda Adriana Zanotto